Estou saindo de uma coisa, o que eu vou morrer? O cara matou um amigo com granada! Uh, que tiro! Que bala eu vi! Cai! Negativo, negativo. São dois. Carro, venda. Tentar fuzilar. Matei! Basta! Uma arma só. Tem que pegar um carro. O que é que estamos aqui? Não! Ai... Uh, granada! Tchou a doze. É, morreu 8x Red dot Que barulho de poção foi essa? Foi um Coquitão molotagem Vai, olha, vem o que? Mana potion Dá muito Até ir atrás, ir atrás Morrendo Filho da puta Morreu Ele atirou uma granada que me matou esse venda Lá Timo na puta E isso, deita Noooo Noooo Caiu retinho Filho da puta Tem cara comigo aqui Tem cara comigo Ai Puta que pariu Puta que pariu Matei Matei um Matei um Matei um Eu preciso me rilar Só eu de rock Tude Tá, tá aqui pra direita Tá, tá aqui pra direita Tá, tá aqui Eu acho que tem no mapa Veio Meti bala nele Ai, matei Filho da puta Ai, caralho O cara tava me metralhando O cara tava me metralhando Veio Carro granada aqui Aham Não vou pegar Ah, cagaço Vou me rilar e vou correndo neles Ah, sacanagem Ainda bem que eu gosto desse talento Cadê? Cadê? Você cadê velho? Na minha frente Tô avançando Mata, 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 mata Mata pra mim Peguei uma granada Peguei uma granada Cai Aterrubei um Oooo Ai caralho Ai caralho Caralho, a gente não perde mais Caralho Matei sete Caralho Matei zero Matei zero Matei cinco Ahhhh Que que eu tenho aqui Pelo amor de deus Uma coisinha Achei uma 12 Dois canas Escutou o barulho? Lá Acabou pra ele O Giovanni entrou Que se ele sair por essa janela Ele vai atrás dos Atrás dos Atrás dos Mas não por ai Desce Abra a porta Eu não iria por essa porta Não esse muro Muro de trás Atrás de ti o muro Valeu cara Cara o espinho vai ganhar ainda Por que que tu ta olhando pra esse lado? Por que que tu ta olhando pra esse lado? Vê se tu não tomo coça Porque aqui da frente ninguém me vê Meu deus quanta granada Adoro Nossa Tiraram fumaça da onde? Não sei Os caras foram catando fumaça O mais legal que eles estão metendo Metendo bala em minha imóvel Ó Knockout Knockout Grosa Tá grosa Fez um estrago Só não tão assim Olha o cara Olha os caras Olha os caras Tem granada igual Tem granada Tem granada Tem granada É o spindle versus um time Aham Os caras não sabem onde que ta o spindle O que o spindle veio de trás deles Não não tinha É dois time Deixa eles se matarem Cara que coisa linda Não tem granada Atira 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 Com a arma Atira 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 Dois Ele na pedra E essa pedra né Aham Ok Agora tem que correr. 18 segundos tem que levar eles. Correndo. 18 segundos a gente tem que correr. Aliás. Aonde? Aqui. É outro time. Olá ele. Porra não é aqui. Não é. Ai já vi. Morreu. Assertei um tiro nele mas não levei aqui. Ah eu não. Eu dei um spray desgraçado né. Tipo matar alguém. Ele ia pegar... Ele ia pegar gás sim. Gás. Aham. Chegou? Estão olhando pra gente. Eu não tenho essas skates na. Eu não tenho essas skates na. Eu não tenho essas skates na aqui. Tchau. Tchau.